Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Antes de começar, quero desejar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo aí também antecipado, muita alegria de viver pra vocês e a família de vocês, tá? E hoje nós vamos falar dos jogos mais Jack Sparrow de 2021, pois é, os jogos que a galera mais baixou aí da forma genérica, como a gente chama, né? Aquela forma 0800, sabe como é que é? Alguns jogos é engraçado ver aqui, sério mesmo, é engraçado ver esses jogos. Outros têm uma explicação boa, né? Por que que eles estão aqui? É, em geral, os jogos, quando são muito populares, eles tendem a acompanhar isso nos torresmão da vida. Eu peguei com base no número de downloads nos sites de torresmo, inclusive, né? Pra poder fazer aqui este vídeo. Vale lembrar vocês que esse vídeo aqui não é induzindo vocês a ir ninguém a baixar os jogos dessa forma e ser um vídeo informativo sobre isso, beleza? Então, antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, puxa o botão aqui do nosso lado, vem comigo pro vídeo. Vamos começar com ele. Esse aqui tem um bem porquê, ele tá num dos topos, né? Inclusive, é um dos primeiros, é o primeiro desse ano, eu acredito, né? Que bateu aí os mais Jack Sparrow, os mais pirateados aí de 2021, que é o Final Fantasy VII Intergrade, né? Esse jogo aí, talvez vocês saibam já, ele saiu caríssimo, velho. Tanto aqui, tanto lá fora. 70 dólares, né? A galera do PC tá acostumado a pagar jogos um tanto mais barato, né? E chegar com esse preço de 71 dólares, acompanhando o lançamento dos consoles, pra um jogo que tecnicamente é velho, né? E pra ter melhorias que, assim... É melhorias que já seriam do PC, né? Porque o que você tem de melhorias de upgrade de nova geração é basicamente o que os PCs têm do Ultra. Então, basicamente, é um jogo Ultra que você paga mais caro. Então, o Intergrade, ele é bem caro e o jogo não é tão novo e não vale o preço dele. E juntando com isso também, ele foi lançado apenas na época, que tem muitos aí que tem, não gostam, né? Do launch, só compram no Steam, por exemplo. Isso aí já é um pontapé inicial também, né? Então, juntando esses dois fatores, mais o primeiro dos preços, né? Esse jogo aí conseguiu bater o recorde de jogo mais aí de Xperia de 2021. E olha que ele não é tão gigantemente hypado, talvez, quanto outros títulos que tivemos esse ano. E ainda assim, bateu recorde de downloads. Pois é. Muita gente, e esse aqui tem um motivo estritamente plausível, né? Que é esse aí que a gente falou. Indo em sequência, nós temos o GTA Triology. Esse aqui também, mais manjado que não sei o que, né? Vocês já sabem todas as tremas desse jogo aí, tudo que aconteceu, né? E parte disso aqui também foi pelo fato de que o jogo ficou fora da loja da Rockstar, por problemas lá nos arquivos e blá 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 blá. Fora toda a polêmica do jogo aí. Aí a galera vai fazer o seguinte, vou baixar, né? O jogo tá caro, é um jogo velho, tá esquisito. Eu nem sei se vou gostar porque eu vou pagar caro num negócio desse. Eu vou apelar pro melhor forma de eu testar esse jogo gratuitamente, que é a que vocês conhecem. E aí, né? Nessa daí, o jogo tá quase ali, mais ou menos, em segundo lugar. Os mais baixados desse ano. Desta forma, nesse ato dos torresmos da vida. Pois é, esse aqui é outro que, assim, é... Mereceu, né? Não dá pra sentir pena? Não dá, não dá pra sentir pena disso aqui, né? Mereceu, mereceu, velho. Merecia até mais, merecia estar em primeiro, ter passado Final Fantasy, eu acho. Nós temos aqui até uma surpresa pra mim, que foi o Mario 3D World mais Bowser Fury, né? Que foi esse relançamento do Mario com a parte nova do Bowser ali, né? Estando entre o top, aí, jogos baixados. Pois é. E, cara, assim... Não é nem porque é Nintendo que tá tendo muito de piratation, né? Mas é pelo fato de que o Metroid Dread, ele foi extremamente mais, tipo, falado sobre essa questão, né? Até por ele ter saído antes. Tudo bem que aqui falou um pouco mais porque ele saiu já legendado pelos fãs e tal. Mas o Tio Nego rodou até em celular o negócio. Então, eu achava que dois títulos do Switch, o Metroid Dread, seria o carro-chefe. Só que não, ele não foi tão baixado assim. E o Mario 3D World, Bowser Fury, foi muito mais que o Metroid Dread. E, assim, não só pra versão de Switch, óbvio que pras versões dos emuladores lá da vida, né? Inclusive, um dos mais baixados é um pacote que vem junto, né? Com os emuladores, talvez configurado, não sei como é que funciona esse esquema. Mas, o fato é que ele tá aí no pódio de um dos mais Jack Sparrow usado aí de 2021. É, eu confesso que esse aqui me deu uma leve surpreendida entre o top de jogos aí. Cara, nós temos um jogo que, de fato, eu não entendo. Se alguém souber e poder me explicar melhor, que é o Forza Horizon 5. E, cara, não sou o Forza Horizon 5. Se você vai ver o top de, tipo, de todos os tempos, você vai encontrar muito o 4 lá. Ele é um dos que tá mais baixado pela galera. E, assim, eu fiquei meio bolado, porque, pô, você tem Game Pass, mano. Você tem o Game Pass, você pode, basicamente, pegar o jogo quase gratuito, que é um preço muito barato. Mais outros títulos. E me impressiona o fato de como ele é baixado dessa forma. Eu não sei se, tipo, a galera gosta... Tipo, os gráficos de Forza são tão bonitos. Geralmente, a galera baixa só pra fazer um benchmark, porque PC tem muito disso, né? Tem aquela galera que tem muita gente que não zera muitos jogos no PC. Ela baixa, bonita, rodando o meu... na minha 3090 aqui. Maneiro. Aí, deleta o jogo. Eu não sei se é pra isso. Eu acho que não. É um tanto esquisito. Mas o fato é que o 4, ele é muito... E o 5 entra nessa também, como um dos mais aí desse ano. E eu fiquei meio assustado. Falei, cara, é engraçado. É um efeito muito... Sério, é um efeito muito engraçado. Se alguém souber me explicar melhor o porquê, se tem algum tipo de vantagem do que ter o original, enfim... Eu não sei. É o fato que ele entra aqui como um dos tops de 2021 nesse quesito, que é bizonhinho. Em sequência, nós temos o Biomutant. E, bem, a gente fala... tem aquela história, né? Pô, fazer isso com jogo indie é zoeira. Mas o Biomutant, eu não considero ele como indie. Porque ele saiu com o preço de tipo A. Então, a gente coloca na mesma categoria. E eu acho que isso é um dos motivos que a galera baixou a rodo isso daí. Por causa que ele é caro. A qualidade dele é de um indie. Ele tem qualidade de um indie. E ele é inferior a muitos indies. Ele é um jogo muito simplesão. Ele é um jogo enjoativo. Ele, pra mim, me decepcionou. Uma das maiores decepções aí. De 2021. Ele é bem decepcionante, de fato. Então, eu acredito que a galera baixou. Mas, pra ver, realmente é ruim. Ou o preço tá realmente muito alto. E aí, a galera foi, foi baixando. O jogo tinha um hype grande também. Então, ele vendeu, de certa forma, bem nos inícios. Porque teve aquela hype toda. Ele era um dos indies bem hypado. O mundo aberto dele foi um tanto hypado. E aí, a galera viu que poderia ser decepcionante. Ou queria testar antes. Ou o preço realmente tava alto. Eu acredito que foi esse. Parte desses motivos aí. O que colocaram ele na liderança aí também, né? Por último. Nós temos um título aqui do Playstation. Que veio para o PC esse ano. Que foi ninguém mais, ninguém menos. Que o Days Gone. Pois é. O Days Gone foi extremamente baixado esse ano. Ah, o preço dele eu achei que não foi tão horrível assim. Para justificar, talvez. Né? Foi tipo, 50 doletas. Que não é um preço muito, acho que muito absurdo. Para um, tipo, meio que um relançamento, né? Não sei. Tipo, no PC, Brasil, eu achei caro. E o Brasil geralmente domina essas paradas, né? 200 contas. Então, pode ser que os brasileiros fizeram um trabalho, né? Para ele entrar aqui. Mas o fato é que o jogo realmente teve muitos downloads. Muita gente pegou desta forma. Talvez para ver se o jogo era realmente bom. Talvez para ver se a galera gostar. Porque o Days Gone, ele meio que dividiu águas, eu acho. Eu não curto muito ele. Aí tem outros que curtem realmente. Então, eles falam que é bom. Eles falam que melhorou muito a época do lançamento. Enfim. Né? Eu não sei. Mas esse aqui também é um daqueles incógnita. Pô. Tá aqui. Tá ali. Né? A vida. Ele tá ali. Entre os mais baixados. Então, o Days Gone aí finaliza. Mas aqui vendo por esse ano. Os que lideraram o topo disso foi o Final Fantasy VII e o GTA. Tá? Então, esses daí são os líderes desse ano nesse quesito. E ambos com motivos extremamente plausíveis. E, por fim, ficamos aqui por esse vídeo. Lembrando que esse vídeo não é para induzir as pessoas a baixar esses jogos dessa forma. É um vídeo informativo. Beleza? Então, eu fico por aqui. Um grande beijo grande abraço. Um beijo no popô. E fui. Um beijo no popô.